Alguém Curou As Feridas Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você Olhando no meu rosto só vê sorriso Dentro do meu peito só tem amor, amor Perdeu a chance que a vida lhe deu Cuspiu no cato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida Modéstia parte eu estou feliz Alguém curou as feridas que você deixou Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Tô amando outra pessoa Assim ó Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você Olhando no meu rosto só vê sorriso Dentro do meu peito só tem amor, amor Perdeu a chance que a vida lhe deu Cuspiu no cato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida Modéstia parte eu estou feliz Modéstia parte eu estou feliz Alguém curou as feridas que você deixou Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa Vai passando de fininho Tô amando outra pessoa Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você